Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra comentar mais uma vez, mais um episódio da terceira temporada de Boku no Hero Academia, o quarto episódio. E esse veio muito bom, é o melhor até agora, sem sombra de dúvidas, com muita emoção, com lutas, e foi realmente um episódio que deixou a gente tenso do início, do início exato até o fim. Muito bom, então vamos comentar os principais acontecimentos, as principais expectativas sobre o futuro, e não esquece por favor de deixar aqui embaixo o que você achou, o que você tá esperando, porque curtir esse vídeo também e comentar ajuda muito o canal a ser mais divulgado pelo YouTube, considerado mais relevante, e você também receber notificações mais vezes. Então curte, comenta e se inscreve se não for inscrito. Então vilões ali da Liga dos Vilões já estavam atacando o acampamento com os alunos, com alguns heróis profissionais, Wild White Plus Cats estavam ali tomando conta de mais uma dinâmica, um treinamento com os alunos da turma 1A e 1B da UA, os professores mesmo da UA estavam lá com os alunos que estavam de recuperação, digamos assim. Quando de repente tudo começou, como a gente viu no final do último episódio. O ataque começou, Pixie Bob já tava ali sendo atacado, já tava sofrendo um pouco ali na mão dos vilões, ao mesmo tempo em que a gente terminou vendo que Kota estava em apuros, porque o esconderijo dele estava bem na saída do esconderijo também dos vilões, e já tinha um ali de olho nele. Também logo no início a gente vê que Razorhead não conseguiu fazer muita coisa inicialmente, porque assim que ele sai, ele encontra com o Dabi, pelo menos é quem aparece ali na hora, e de repente ele usa as chamas azuis dele e corta. Não vemos mais sobre essa luta nesse momento, mas o que Dabi fala naquela cena é que não são os heróis profissionais, não são por eles que eles estão ali, então o Razorhead dá um tempo, não atrapalha aqui a nossa missão, que é outra. Ou seja, eles estão ali com alguma missão dada por Shigaraki, não sei, não sabemos, sem spoilers nesse vídeo, mas possivelmente já sabemos que eles estão atrás do Katcha, do Bakugou, que é o vilão que o Midoriya foi lutar para defender o Kota, acaba abrindo a boca e falando que eles estão atrás sim do Bakugou, e que deixa o Midoriya super preocupado, e também já sabiam quem era o Midoriya, então parece que informações sobre alunos e alunos em potencial ali, já tinham sido dadas para eles, que estão ali com o objetivo ainda não decifrado, ainda não exposto nessa temporada. Mas o ápice, sem dúvida, ápice total e o momento de maior tensão e de várias lutas de animação incrível, que deu uma força muito maior para o que tinha no mangá, foi realmente a luta do Midoriya com esse tal muscular. Porque os dois lutando no mangá já era emocionante, já, só que a animação deu uma potência, um detalhe, uma emoção muito maior. A gente vê que o Midoriya vai lá preocupado com o Kota, que está assustado, que não tem reação, que está ali refém de um vilão que, mesmo não tendo objetivo nenhum dado por ninguém, para atacar esse garotinho. Se ele precisar, está ali, então ele gosta de matar, vai matar. A gente descobre, então, que ele, inclusive, foi o cara, o vilão, que matou os pais do Kota, o que deixa o Kota ali arrasado, desesperado. E ele matou só porque, assim, ele estava querendo assassinar alguém, os pais dele estavam no caminho e, bem, matou. Inclusive, o olho que ele tem ali trocado, o olho artificial, é por causa dos pais dele, que morreram, mas deixaram uma cicatriz. E Midoriya vai lá, então, para tentar salvá-lo. Vai lutando com tudo que ele tem, começa usando não 100% da sua força e, por isso, começa a não fazer nenhum efeito nesse vilão. Mas, mesmo assim, depois ele usa 100% com o braço, deixa o braço todo roxo, faz todo um estrago ali, o Kota acaba quase caindo, mas ele consegue. Midoriya segura ele com a boca, para que ele não caísse no penhasco. E, mesmo assim, está ali de novo, muscular, o vilão, totalmente vivo ainda. É, esse soco foi bom, mas ainda não foi o suficiente, o que deixa o Midoriya desesperado. E é isso que foi muito legal desse episódio. A gente viu o Midoriya ali, sim, com todo aquele espírito de herói que ele já é. Ele é um aluno, futuro herói. Mas, como o Almighty viu, e por isso, até mesmo, que ele foi o escolhido para ter o One for All, ele tem o herói dentro de si. Ele se sacrifica. Você vê que ele passa ali, sim, pelo medo. Ele está vendo ali uma situação que ele não vê jeito de ganhar, mesmo usando o One for All 100%, ele não conseguiu. Então, ele tem um desespero, ele sente a dor dos golpes, ele está sofrendo, ele apanha pra caramba. E, mesmo assim, de repente, você vê toda essa transição de sentimentos até ele partir para a determinação. Não. Esse garoto está aqui, ele precisa da minha ajuda, não importa como eu vou fazer. Ah, mas não tem saída, não tem jeito, o que eu faço não adianta. Não importa. Ele não tem solução. Ele não tem outra escolha. Mesmo que não tenha nenhuma alternativa visível para que ele conseguisse ganhar, como pessoa que precisa e deve defender quem está ali necessitado, ele não cogita mais nada. Ele vai pra cima. Mesmo que o resultado dê errado. Mesmo que ele morra pra isso. Isso que é incrível no Midoriya. Por isso que a gente, independente dele não ser mais forte ainda, dele não ser ainda o melhor herói, dele ainda precisar evoluir muitas coisas, ele tem dentro dele o principal que um herói precisa. E é, inclusive, isso que a gente comentou até na análise do último episódio que aconteceu agora, é isso que mexe, inclusive, com o Cota. Que está vendo ali um garoto que ele bateu, um garoto que ele deu murro ali direto no saco, que ele tratou mal, que ele desprezou, que ele falou coisas ruins, e que está ali, se colocando pra morrer por ele, se colocando como um herói, vai morrer talvez como os pais dele, pra simplesmente salvá-lo. Pra salvar alguém com quem ele não tem nenhuma afinidade, ou familiaridade, ou qualquer coisa. É isso que um herói é. E é isso que mexe com o Cota, inclusive, pra quando ali o Midoriya, ele está usando toda a sua força, sendo, de certa forma, engolido, totalmente ali, prensado no chão pelo vilão, que o Cota vai, usa a sua individualidade, que é de água, não faz nenhum dano, mas distrai o músculo lá. E por isso, depois disso, o Midoriya já sendo prensado, já pensando ali em All Might, na sua mãe, pensando que ele vai morrer, mas vai morrer pra salvar alguém, então é válido. De repente, então, vem mais uma vez, mais uma força, mais uma força interior mesmo do Midoriya, pra pegar e usar o que ele chamou ali de Delaware Smash, 1 milhão por cento. Ele deu um soco com 1 milhão por cento de força do seu One for All. Foi 1 milhão de força mesmo? Eu vou explicar aqui pra vocês uma coisa, uma nota que saiu do autor, inclusive no mangá, que ele explica isso um pouco depois desse capítulo, porque ele entendeu, ele viu que gerou um pouco de confusão. E não foi exatamente 1 milhão por cento. 1 milhão por cento, ele faria líquido de tudo que está ali, se ele multiplicasse a força dele nessa maneira, nessa magnitude, e o corpo dele mesmo seria totalmente destruído, porque ele não aguentaria. Mas o que aconteceu foi que, naquele momento, ele teria falado 1 milhão por cento, como se fosse um grito de incentivo, uma palavra de incentivo pra ele mesmo. Quer dizer, eu vou passar o meu limite, 1 milhão por cento, não foi isso, mas ele conseguiu ultrapassar a força máxima que ele já tinha. A gente não tem ali estimado, obviamente, então, qual é exatamente a porcentagem que passou, exatamente o quanto foi, mas ele conseguiu sim, ultrapassar, e fazer aquilo, um soco, que conseguisse, então, arremessar o vilão pra longe, e finalmente, ele conseguisse o derrotar, naquele momento, e salvar o Kota. Deixou ele acabado, sim, mas ele conseguiu, ele teve força pra isso, que não foi de 1 milhão, mas que foi certamente acima, do que ele já tinha conseguido, até aquele momento. E o que a gente pode pensar do Mindori, além dele ter o espírito do herói, ser um claro representante, do que vai ser o perfeito, substituto de um All Might, talvez até melhor no futuro, é que, esse talvez até melhor, é com certeza melhor, quando você considera ali, a força do One for All mesmo, da individualidade, porque o One for All, ele é cumulativo, então, se o Midori continuar treinando, e continuar aprimorando, a sua individualidade, a tendência, então, é que quando ele atingir o seu ápice, o ápice dele, será maior que o ápice do anterior, mesmo, do All Might. Então, ele tem todo o potencial, para ser realmente, o melhor herói do mundo. Então, vamos esperar, só a coisa positiva do Midori, porque ele é o pacote completo, ele ainda está em transformação, ainda está em evolução, mas, conseguiu mostrar para a gente, nesse episódio, mais uma vez, que ele protagoniza cenas incríveis, momentos incríveis, e emoções, que só um herói pode. Ele vira o herói do Kota, ao mesmo tempo, que ele já é o nosso herói também. E os outros vilões, também estão dando ali trabalho, o Spinner é interessante, porque você vê, que ele é um dos vilões ali, naquele grupo totalmente heterogêneo, que você tem um vilão muscular, que é apenas matar, que é apenas usar força, inclusive, não esconde direito os planos, do que ele deveria estar fazendo ali. E, tem o Spinner, por exemplo, que apesar de estar lutando, ele considera, os ensinamentos, os fundamentos, as ideias do Sten, o que move ele, naquele momento. tanto é que, ele fala várias vezes sobre isso, ele se refere ao Ida, como a pessoa que quebrou ali o Sten, e ele fala, vocês não são heróis de verdade, vocês são egoístas. É o mesmo nível de pensamento, a mesma linha de raciocínio do Sten. E aí, a gente vê que são vilões que se juntam, vilões que estão ali unidos, nesse momento, por uma missão em comum, mas que são totalmente heterogêneos, que são diferentes, que têm pensamentos diferentes, e histórias distintas entre si. Dúvidas e ganchos, que ficaram no ar nesse episódio. É claro ali, o Eraserhead, que foi confrontado pelo Dabi, que a gente só viu o corte dele, sendo atingido pelas chamas, e acabou. Vamos ver como é que essa luta vai transcorrer, o que vai acontecer. Outro corte que a gente teve, foi o próprio Bakugou, com o Todoroki, que encontram ali, um vilão. Nesse caso, é um vilão chamado de Moonfish, que a gente vê ali, que ele é todo tampado, tem só sua boca, parece fissurado em carne, ele está segurando o braço de alguém. A gente já consegue pressupor ali, como eles falam, o Todoroki e o Bakugou comentam, que naquele caminho, estavam Tokoyama, e o Shouji. Pode ser que esse braço, seja então do Shouji. E, o que aconteceu então com eles? Outra dúvida ali é, é da Rag Dogg, deveria estar respondendo, teoricamente, chamados da Mandalay, chamados telepáticos, mas ela sumiu. A gente vê um momento ali, cheio de sangue, então, será que aconteceu alguma coisa com ela? O que vocês estão esperando? Claro que quem leu o mangá, sabe mais, mas eu estou perguntando aqui, diretamente para você, que só assistiu ao anime, quais são as suas expectativas. E também tem outros alunos, inclusive da Umbé, que ainda estão ali, no meio da floresta, que ainda estão cercados, por um vilão, e que precisarão também enfrentá-lo, com certeza. Mas perigos estão rodeando todos, e a gente tem que lembrar, de um detalhe muito interessante, que talvez não tenham pensado, neste momento, talvez alguns de vocês, não tenham raciocinado sobre isso, que é o fato de que, vocês lembram na temporada passada, quando Todoroki, Midoriya, Ida, eles tiveram que enfrentar um vilão, o Sten, e eles tinham que enfrentar, eles estavam numa situação, que eles se viram envolvidos, pelo momento de, ou você enfrenta, usa suas individualidades, para atacar, ferir alguém, que é um vilão, ou vocês morrem, e eles foram, de certa forma ali, camuflados, escondidos, para que ninguém soubesse, que eles fizeram aquilo, porque como alunos, para se transformar em heróis, heróis sem licença, eles não poderiam usar individualidades, para atingir alguém, em uma luta de fato. Midoriya já fez isso, e de novo, ele precisava fazer, ele foi defender alguém, ele foi como herói, mesmo sem ser profissional, e todos esses outros, eles podem fazer isso, eles vão acabar, tendo que ser forçados a usar, ou eles deverão fugir, porque eles não podem usar, suas individualidades, deixam com os profissionais, ou o que será que vai acontecer, em relação a isso, ou você não acha que isso é importante. No próximo episódio, a gente deve saber algo, em relação a isso também. Temos uma cena na abertura ali, se você prestar atenção, que pode te dar um spoilerzinho, do que vai acontecer, nos próximos episódios, em relação a uma dessas pessoas, não vou dizer o que, mas você fica de olho aí, e tenta descobrir. Mais uma vez, episódio incrível, episódio extremamente emocionante, totalmente fora, daquele balanço, de clima de humor, com ação, com o drama, não, esse episódio foi totalmente imerso, no drama, totalmente imerso, na ação, na profundidade, de tudo que pode existir, nesse mundo de vilões, contra heróis, e é isso, que a gente viu hoje, junto com Kota, que é, o que é a ação, de um real herói, qual a necessidade, real de um herói existir, e o que um verdadeiro herói, faz em situações, de perigo, e de desespero, e talvez, sem qualquer chance de vitória, ou qualquer chance visível, de vitória. Midori nos deu, a demonstração clara, de que é isso, que ele faz. Muito obrigada, Vukunohiro, por esse episódio, foi muito bom, até agora, meu favorito dessa temporada, deixa aqui embaixo, o comentário de vocês, se também foi o seu favorito, quais são as suas expectativas, o que vocês estão achando, dessa temporada, é claro, você que leu o mangá, sabe que as coisas, vão melhorar cada vez mais, mas de qualquer forma, tenho certeza, que leitores de mangá, ficaram muito felizes, porque não tem como, com a animação, dessa luta de hoje, dessa luta que acabou de sair, do Midori, porque foi muito bom, o estúdio Bond, está fazendo um trabalho incrível, a trilha sonora, que embala tudo, dá uma potência ainda maior, para o que a gente está vendo, as expressões faciais, do Midori, em especial nesse episódio, fazem com que tudo, faça ainda mais sentido, então estou aqui empolgada, estou aqui feliz, estou aqui satisfeita, deixa aqui embaixo, se você está como eu, curte esse vídeo, se você ainda não curtiu, se você curtiu o vídeo, se você curtiu o episódio, para ajudar mesmo, e se inscreve, se você ainda não for inscrito, a gente continua, com reviews semanais, então a gente se vê, nos próximos vídeos, tchau tchau!